Pai do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo de número 29, versículo de número 9, que diz assim. Respondeu, porém, Aques, e disse a Davi, Bem eu sei que, na verdade, aos meus olhos és bom, como o anjo de Deus. Porém, os príncipes dos filisteus disseram, não suba conosco, eixa a batalha. Levanta-te, pois, amanhã de madrugada, com os teus servos que vieram contigo, e levantando-vos, logo que haja a luz partir. Então, Davi de madrugada se levantou, ele e os seus homens, para partirem e voltarem à terra dos filisteus. Os filisteus, porém, subiram a Jezreel, amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, por essa palavra. Aqui uma porta estava se fechando, aleluia. Aqui, os filisteus não queriam que Davi fosse para uma batalha. Eles disseram, não para Davi. E a Bíblia diz que Davi não compreendeu aquele não. Que Davi não entendeu, aleluia. Mas a Bíblia diz que o rei daquela cidade disse, retorne. Volte, ir abaixo do decantarabaia. Porque eles não querem você conosco. Deus me trouxe aqui para te dizer que as portas que estão se fechando, as pessoas que estão se afastando, Durabastu decantarabaia. Que não estão, aleluia, mais querendo estar contigo, ou até mesmo que não estão mais na tua vida. Aleluia. Não é para você se entristecer, sabe por quê? Porque é livramento da parte de Deus. Deus estava livrando Davi. Diz-se na batalha que Saúl seria morto. Durabastu decantar. Porque Deus não queria que recaísse aquela culpa sobre a cabeça de Davi. Porque mesmo que Davi não tocasse em Saúl, todos iam ligar. Aleluia. A morte de Saúl a Davi. Iam dizer que foi Davi. Deus está dizendo para você, existem portas que se fecham. Existem nãos. Existem pessoas que saem da tua vida. Aleluia. É porque eu estou te dando livramento. Então para de murmurar. Arabastu decanta. Para de reclamar porque isso não deu certo. Era a tua vontade. Você queria muito ir. Você queria muito estar com essa pessoa. Você queria muito que as coisas fossem da tua forma. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer que até o não dele é livramento. Deus está livrando você porque ele te ama muito. Ele sabe toda emboscada. Ele sabe toda armadilha. Toda, aleluia, arma preparada contra a tua vida. Por isso ele é o Senhor que te livra. O Senhor está te livrando. Por isso pare de reclamar e de questionar porque não deu certo. A palavra do Senhor também nos diz, aleluia, que Ziclag havia sido saqueada pelos amalequitas. Você sabe quem é que Davi Ziclag? A Bíblia diz que quem? As mulheres de Davi. Aleluia. As esposas dos homens que estavam com Davi. Os filhos. A família daquele povo. De todos os homens que foram com Davi para aquela batalha que não deu certo. Estavam em Ziclag. Se Davi não retorna, nunca mais ele veria o que era dele. Mas a Bíblia diz que ele retornou e deu tempo dele tomar de volta aquilo que era dele. Deus me trouxe aqui para te dizer mais um livramento. Aleluia. Aqui você vai ver que Davi estava sendo poupado de ir para a batalha onde Saul morreria. E Davi estava poupando a sua família. Deus está dizendo para você, eu estou te poupando e você... Eu estou te poupando e você não está entendendo. Eu estou te poupando e você não está... Aleluia. Ele está compreendendo e está chorando pelos cantos. E dizendo, Senhor, por quê? Senhor, porque fulana foi embora. Porque ela é minha amiga, Senhor. Ele era meu amigo, Senhor. Ah, Senhor. Por que essa porta não se abriu? Porque eu não posso ir para tal lugar e todo mundo pode. E Deus me trouxe aqui para te dizer que você não é todo mundo. Você é separado. Você é separada por Deus. Abaixo de canta. Para de querer agir como se você fosse uma pessoa comum. Deus chamou Davi para algo extraordinário. Deus chamou Davi para uma separação. Para ser um rei, Deus me trouxe aqui para falar com pessoas que ele separou você e você não está entendendo. Existem pessoas que não querem estar ao teu lado e você chora por isso. Existem pessoas que não querem estar na tua vida e você fica triste por isso. Existem pessoas que dizem, não te chamam para banquetes, aleluia e dizem, ela não vai participar de tal lugar. A gente não vai chamar ela para tal festa, a gente vai excluir ela. Deus está dizendo, quem está perdendo são eles, não é você não. É livramento para tua vida. Esqueceu que Davi também era esquecido nos banquetes? As pessoas esqueciam de Davi, o pai dele. Os irmãos dele esqueciam dele. Mas o Deus que não esquece de você está contigo. Ele está dizendo até os nãos que eu te dou, abaixo do decanto, até as amizades que eu tiro da tua vida. Até as pessoas, aleluia, que não compreendem aquilo que eu tenho contigo. E sai da tua história, livramento para tua vida. Deus está dizendo para você, receba livramento dobrado. Na vida de Davi, foi livramento dobrado. Ele estava ali, Deus estava poupando ele da morte de Saul. E Deus também estava poupando ele, aleluia, de perder tudo que era seu. Deus está dizendo, é um livramento dobrado. E você não está entendendo o meu não. Até o não de Deus, é livramento para quem está debaixo da proteção e da bênção do Senhor. Que Deus te abençoe.